O senador traz um tema de extrema relevância, que é a relação comercial do Brasil com a Argentina, a evolução dessa relação comercial e os problemas mais recentes que têm impactado o fluxo de comércio entre esses dois países. Acho que Brasil e Argentina são países com enormes potencialidades. Eu creio que essa integração, essa proximidade dos dois países tem um potencial imenso de gerar desenvolvimento, de gerar crescimento, tanto para um quanto para o outro. O processo de amadurecimento das relações políticas, culturais, econômicas é intenso e nós presenciamos isso nos últimos anos com a própria criação do Mercosul em 1991, a parte de um processo de aproximação, de amadurecimento e de crescimento das relações econômicas, sociais, culturais, políticas, principalmente entre Brasil e Argentina, que são as duas principais economias do Mercosul. Então, eu diria que a Argentina para o Brasil é um país de extrema importância e o Brasil para a Argentina também é um país de extrema importância. Esse processo de integração, obviamente, ele não é um processo que ocorre de forma linear. A gente tem o exemplo da União Europeia, que é um bloco de países muito maior do que o Mercosul e que levou mais de 50 anos nesse processo de construção histórica da integração. E no momento em que a economia global para a Europa era um vento muito favorável ao crescimento dessas economias. E nós, aqui no Cone Sul, passamos, ao longo da década de 1990, com situações muito complicadas, com avanço de políticas neoliberais que muito prejuízo trouxeram aos nossos países. Então, eu diria que, pela fala da nossa secretária de Comércio Exterior, essa relação do Mercosul, essa relação Brasil e Argentina é um patrimônio que nós construímos. É sempre bom lembrar que, se nós formos pegar 10, 20 anos atrás, o fluxo de comércio do Brasil com a Argentina era muito menor do que é hoje. Hoje, a Argentina é o terceiro país de exportação do Brasil e o Brasil, certamente, para a Argentina, é um país de extrema relevância em termos de exportação. Então, isso é um patrimônio que nós temos que cultivar. Então, como eu dizia, esse processo de integração não ocorre de forma linear, ele ocorre muitas vezes com idas e vindas. E eu creio que esse momento que nós passamos é um desses momentos críticos, eu diria, do processo de integração. É um momento em que exige, de todos os países que compõem o Mercosul, e particularmente Brasil e Argentina, um esforço adicional de negociação, de entendimento, no sentido de que nós possamos superar esse momento atual e continuarmos com a construção desse processo de integração entre ambos os países. Obviamente que essas medidas protecionistas mais recentes, adotadas pela Argentina em relação ao Brasil, elas prejudicam a exportação brasileira. Já foi aqui comentado isso pela nossa secretária de Comércio Exterior, há um prejuízo às exportações brasileiras e, obviamente, ao prejudicar as exportações brasileiras, há um prejuízo para o setor empresarial brasileiro. Prejudicando o setor empresarial brasileiro reflete, muitas vezes, no mercado de trabalho brasileiro. Então, de fato, eu queria mais uma vez saudar e parabenizar a iniciativa, porque, de fato, é preciso debater os impactos desses processos econômicos no mercado de trabalho. E essa situação mais recente certamente tem um impacto importante em termos de mercado de trabalho, em termos de perda de empregos para brasileiros e também para argentinos, na medida em que há o reflexo na Argentina também dessas medidas. Nós fizemos um levantamento em relação aos principais setores que vêm sendo impactados por essas medidas argentinas em relação à pauta de exportação do Brasil para a Argentina e pudemos verificar que esses setores, de fato, são setores prejudicados em termos de mercado de trabalho. Não dá para dizer com segurança de que esse prejuízo é causado único e exclusivamente pelas medidas que a Argentina adotou, porque todos sabemos que o momento da economia global é um momento muito delicado. É um momento em que muitos países que compõem a pauta de exportação brasileira também passam por crises, também passam por momentos delicados e que isso tem reflexos nas nossas exportações. Mas nós fizemos um apanhado de alguns setores que, no nosso modo de ver, são os setores que mais têm recebido impacto dessas medidas. E, por exemplo, esses setores de janeiro a maio de 2011, eles geraram, em janeiro a maio de 2011, esses setores geraram 29.682 empregos. E eu estou falando de quais setores? Estou falando da fabricação de calçados, estou falando do abate de suínos, da fabricação de tratores agrícolas, da fabricação de outros tratores que não sejam agrícolas, da fabricação de automóveis, caminhonetas, utilitários, ônibus e caminhões, cabines, carroceria, autopeças. E autopeças tem uma série de sub-setores. fabricação de motocicletas, enfim, equipamento de transporte, fora outros que, eventualmente, mais recentemente, a gente tem aí algum tipo de notícia de barreiras mais novas. Mas esses setores, então, eu dizia que, no ano de 2011, eles foram responsáveis pela geração de 29.682 empregos. E esses mesmos setores, de janeiro a maio de 2012, esses setores representam a contração de 3.892 empregos. Ou seja, ano passado gerou-se perto de 30 mil empregos, esse ano há uma queda de 3.892 empregos. Sendo que, é importante ressaltar, de janeiro a abril deste ano, nós geramos, em termos de emprego formal no nosso país, mais de 700 mil empregos. Ou seja, de uma maneira geral, os setores, todos os setores da economia estão gerando emprego. E aí, nós estamos restringindo a serviço, a comércio. A indústria, também, nos quatro primeiros meses desse ano, janeiro a abril, que é o último dado do Cadastro Geral de Empregos Empregados e Demitidos, que é o Caged, a indústria, também, ela gerou empregos. Mas esses setores específicos, eles, de fato, têm sofrido um prejuízo maior em termos da sua geração de emprego. Então, isso, obviamente, corresponde a esse dado de que teria havido uma queda de 6,8% nas exportações do Brasil para a Argentina. Como eu falei, não podemos culpar exclusivamente essa questão da relação Brasil-Argentina nesse dado. Isso é um dado muito maior, que reflete, como eu falei, o desempenho da pauta exportadora brasileira para a economia global, de uma maneira geral, também reflete, vamos dizer assim, a diminuição, vamos dizer assim, do crescimento da própria economia interna brasileira, mas, de fato, há aí algum tipo de relação com essa relação bilateral com a Argentina, porque são produtos muito presentes na pauta exportadora do Brasil para a Argentina. O Mercosul, então, falando um pouquinho mais de emprego no Mercosul, desde o momento da sua Constituição, diferente dos tratados de livre comércio, e que se quer somente aumentar o comércio entre ambos os países, o Mercosul sempre teve uma preocupação social. Isso é da origem do Mercosul. O Mercosul sempre teve a preocupação de que, mais do que o aumento do comércio, que a integração gerasse desenvolvimento econômico e social para ambos os países, ou seja, que as populações desses países pudessem ser beneficiadas por esse processo de integração, ou seja, não ficar só no econômico, ir além do econômico e chegar também no social. Por isso que, desde o início, o Mercosul se organizou em fóruns de caráter econômico, mas também em fóruns de caráter social, que visam justamente isso, debater o processo de integração econômica e os impactos que isso tem nos mercados de trabalho e garantir que essa integração econômica não signifique uma redução dos patamares de proteção social. Ou seja, que os países possam ter um ambiente em que haja respeito integral das relações de trabalho e, em cima desse respeito integral das relações de trabalho, construir a integração e construir o bem-estar dos povos que compõem o Mercosul. Então, desde o ponto de vista da integração sociolaboral, o Mercosul está integrado por alguns fóruns extremamente importantes, como é o caso do subgrupo de trabalho 10, que debate os assuntos trabalhistas, emprego e seguridade social, que discute justamente isso, os impactos das relações e do aprofundamento nas relações econômicas na geração de emprego, onde ele se desdobra também numa discussão extremamente importante, além da geração de emprego, que é a livre circulação de trabalhadores no âmbito do Mercosul. Isso já é uma realidade, ou seja, nós temos hoje acordos que possibilitam que os trabalhadores circulem de forma livre no âmbito dos quatro países que compõem o Mercosul, ou seja, hoje um argentino que queira vir para o Brasil para residir aqui no Brasil e para trabalhar no Brasil, ele obtém isso com extrema facilidade, basta chegar aqui e se identificar com a Polícia Federal como um argentino que quer residir no Brasil e será lhe concedido a residência no Brasil, assim como isso existe o mesmo procedimento de brasileiros também na Argentina. Não é isso? Então, o Sgt10 vem trabalhando essas questões e um patrimônio construído pelo Sgt10 é o Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul. Então, hoje, um trabalhador que trabalhe em três países diferentes do Mercosul, trabalhe no Brasil, por exemplo, trabalha dez anos no Brasil, trabalha dez anos na Argentina, trabalha dez anos no Uruguai, ele vai poder se aposentar usando todo esse tempo de contribuição nos três países, cada país assumindo uma parcela dessa aposentadoria. Então, isso é resultado efetivo de essa discussão na área sociolaboral no âmbito do Mercosul. Além disso, o subgrupo de trabalho 10 países vem trabalhando com a erradicação do trabalho infantil, que é algo importante no âmbito do Mercosul, principalmente nas regiões de fronteira. Eu acho que nós temos que ter uma preocupação muito grande com o tema do trabalho infantil nas regiões de fronteira. O plano regional de inspeção do trabalho. O Brasil é um país exemplar em termos de ter uma inspeção do trabalho forte, ativa. Então, isso é importante para que a gente possa, então, nos articular com a Argentina, Uruguai e Paraguai, de forma que nesses países também exista uma inspeção do trabalho forte. E a construção dos planos regionais de formação e certificação profissional, extremamente importante, para que, por exemplo, um argentino que tem uma formação profissional possa vir ao Brasil trabalhar no Mercosul, utilizando essa formação profissional e, de igual forma, um brasileiro que vai para a Argentina e não tem obstáculos no acesso ao trabalho, porque não tem reconhecido o seu título de formação profissional. E também o plano regional para a livre circulação de trabalhadores, que é um plano que também vem sendo construído no âmbito do SGT-10. Nós também temos hoje no Mercosul, tendo em conta isso, que nós devemos ter uma área em que os direitos fundamentais do trabalho sejam respeitados, uma declaração sociolaboral, em que busca ter direitos, vamos dizer assim, básicos de respeito ao trabalho no âmbito de quatro países. Essa declaração sociolaboral foi construída em 1998 e ela utiliza como base as principais convenções internacionais da OIT de proteção ao tema do trabalho. Um grupo extremamente importante que também surgiu nos últimos tempos foi o grupo de alto nível de emprego, em que ele articula as áreas responsáveis pelas políticas econômicas, industriais, laborais e sociais dos Estados-partes. Ou seja, considerando que o emprego se gera não só com políticas no âmbito dos Ministérios do Trabalho, mas, certamente, com políticas ligadas à área da indústria, à agricultura. Então, esse grupo de alto nível do emprego reúne esses atores governamentais, com a participação dos movimentos sociais. Aliás, toda essa estrutura, esse arcabouço institucional do Mercosul, ele se faz com a participação do governo, mas também com a participação de sindicatos e de empresários. São sempre grupos tripartites, porque nós acreditemos que, através do diálogo social, as políticas são mais efetivas e terão condição de ser mais sustentáveis na realidade. Esse grupo de alto nível para emprego, ele então elaborou o que a gente chama de Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego. É uma estratégia que prevê a integração das redes produtivas, incentivando a complementariedade produtiva no contexto da economia regional. No âmbito, então, desse grupo, já se realizou três conferências de emprego, de forma que a gente possa levar adiante essa política estabelecida para aumentar a capacidade de empregabilidade no âmbito do Mercosul. Por fim, uma outra instância extremamente importante é o Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul. Esse observatório visa justamente isso, verificar, ter dados, ter elementos que nos indiquem como que está evoluindo os mercados de trabalho de cada país e esses dados serem elementos essenciais para a construção de políticas de emprego que sejam compartilhadas entre os quatro países do Bloco. Esse Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul é hoje um órgão auxiliar do próprio Grupo Mercosul, o GMC, que é um grupo de alto nível dentro do Mercosul. Então, essas instâncias são complementadas pelo, como eu já falei, acordo de residência para nacionais do Mercosul, o que faz com que hoje, vamos dizer assim, os mercados de trabalho estão imbricados, vamos dizer assim, com todo esse processo econômico que move o Mercosul. Então, por exemplo, se hoje, eu diria que se hoje há um processo de desemprego numa determinada região, certamente isso influenciará o Bloco, na medida em que esses trabalhadores poderão inclusive circular, buscando melhores oportunidades de emprego em outros países do próprio Bloco. Eu acho que é isso a nossa informação que eu queria trazer. Eu queria reiterar a preocupação que o Ministério do Trabalho tem, a disponibilidade do Ministério do Trabalho em estar dialogando com o Parlamento, com os sindicatos de trabalhadores, como é a nossa atribuição e faz parte da essência do próprio Ministério do Trabalho, toda a nossa política ser construída através do diálogo social com a parte empresarial, de forma que nos colocamos à disposição para seguir discutindo e verificando formas de contribuir para que essa questão que hoje acontece entre Brasil e Argentina seja superada e a gente possa retomar o processo de integração, que de fato é extremamente importante para ambos os países.